Música Fala corredores, tudo bem? Depois de um tempinho, voltamos a fazer um vídeo de dica de percurso de prova E hoje a prova é especial São 5 dicas pra você mandar super bem na 10ª edição da Volta Internacional da Pampulha Que acontece em Belo Horizonte no próximo dia 3 Prova que eu já corri duas vezes, corri em 2014 e 2016 Aliás, a camisa tem até hoje Essa aqui é do ano passado Já temos vídeo de dica no canal, mas são apenas algumas Então eu vou mandar pra vocês agora as dicas diretas Você que vai estrear ou você que quer participar da prova Pra fazer o melhor tempo da vida Vamos falar tudo a partir de agora Mas calma aí Tá vendo a nossa camisa verde aqui, né? Já sabe que a nossa camisa tá à venda agora no canal também Essa é a nossa camisa verde No outro vídeo eu mostrei a camisa preta E esse é o segundo modelo da camisa do canal Saiu a camisa oficial Finalmente! Quer comprar essa camiseta, tanto a verde quanto a preta? Tem tamanho feminino, masculino, infantil Ajuda a gente mandando e-mail, tá aparecendo aqui embaixo Prova em quilometragem, arroba gmail.com Manda pra gente que a gente poder ficar mais fácil de organizar tudo E manda pra sua casa, tá certo? Valeu manto, quem fez a nossa camisa lindíssima Então, dado o recado, bora pras dicas Antes de mais nada A volta da Panculha, ao meu ouvir, é uma excelente opção pra você Que acabou de sair aqui dos 10K Ainda não chegou no 21K Tá chegando lá Porque é uma prova de 18km Mais ou menos Tem 17,850 Em torno da lagoa todinho E é uma prova que ela tem algumas peculiaridades Ela não é plana Não é plana Vou te mostrar as imagens aqui, ó Eu tenho aqui o mapa do ano passado Olha como é que ela é Tem algumas subidas e descidas, são os falsos planos que a gente fala Pequenas elevações Não chega a ser morro Não tem morro Não tem morro São pequenas subidas e descidas Dependendo de onde você morar, não vai nem sentir Se você treina aqui, por exemplo, no Rio, só na orla Vai sentir um pouquinho, tá? Mas relaxa, dá tudo certo É um percurso muito fácil Bem, dica de número 1 Prepare-se para sentir calor Ou para pegar chuva Os dois anos que eu corri a prova Chorreu 2014 eu corri debaixo de chuva E o ano passado, até a hora de largar Choveu muito, a madrugada inteira E até a hora ali, a gente pegou alguns pingos, algumas poças Então, prepare-se para pegar E fica abafado Então, prepara que pode chover Mas se não chover, vai ficar abafado É início de verão, é dia 3 de dezembro a prova Então, vai estar quente Se você levar celular Encapa ele direitinho Para poder não molhar Por causa de chuva Ou Porque Se não estiver chovendo As pessoas que moram no entorno da lagoa Já é tradicional Jogar água de mangueira na galera E a prova também, o ano passado Não sei se vai ter esse ano também de novo Botou uns chuveirinhos Que ajudou muito a gente Beleza? Então, dica número 1 Prepare-se para chuva ou calor Certo? Dica número 2 Essa, sem dúvida Eu acho que é a mais importante Se você tem a intenção de fazer tempo Ou você quer bater o tempo do ano passado Tem que chegar cedo A largada é às 8 horas da manhã No pelotão geral Mas antes tem as largadas de deficiente Então, chegue cedo Por dois motivos É muita gente que vai na prova Muita gente E o percurso da lagoa São de duas faixas de rolamento só Então, fica a funilar Então, até o terceiro, quarto quilômetro Vai ficar aquele Unidos venceremos ali Até depois a galera poder soltar Ano passado nós largamos Com mais ou menos 15 minutos de prova Para vocês terem ideia de quanta gente tem Então, se você tem a intenção De fazer o melhor tempo da vida Seis e pouca da manhã Já tem que estar lá Outro detalhe Para você chegar ali Próximo ao porto de largada Tem umas ruas Dependendo da hora que você chegar Você vai ter que andar muito Porque ela beira a lagoa E quando a gente chega Chega nas ruas paralelas Não tem acesso ali Então tem que dar uma volta enorme Foi o que aconteceu ano passado com a gente Nós andamos aí uns bons 15 minutos Para acessar a avenida da lagoa Para então posicionar Para largar onde deu Que foi a hora que a gente encontrou Aliás, abração aí Sérgio Rocha Ricardo Nishizaki Maica do Canal Corredores Marcão e Marcel Do Mania de Corrida Fizemos uma bagunça no passado Largamos junto E fomos até mais ou menos aí Dependendo do percurso Juntos Depois a gente se espalhou Terceira dica Essa dica Dependendo de se você não fizer isso Vai dar diferença Com certeza no seu relógio A prova como eu disse anteriormente Tem 17,850 Marcado, cravado Só que Como é uma lagoa A lagoa não é Certinha Tem vários pontos de vai e volta 33 curvas Se você não tangenciar as curvas Vai dar aí por volta de 500 metros a mais No seu percurso No meu estravo que eu coloquei O meu deu 18 Eu não fiz tangência de todas as curvas Obviamente estava muito cheio Mas eu já vi gente lá Que fez 18, 500 18, 600 Na média aí Uns 500 metros a mais Se você fizer as curvas abertas Então Observe esse detalhe Se você vai para tempo Tem que tangenciar as curvas Quarta dica Aproveita os pontos Que tem de descida Ligeira descida Não chega a ter descida Assim não Mas os pontos de ligeira descida E os pontos de parte plana Para imprimir o seu ritmo E na hora que tiver as ligeiras subidas Você dá uma segurada Para não sentir tanta diferença E aí no final das contas Vai ter um resultado bom No seu tempo aí E a última dica das 5 Você meu amigo Vai correr No entorno de muita coisa bacana Você tem ideia Mineirão Mineirinho Igrejinha da Lagoa Que inclusive É o símbolo da prova Que agora é patrimônio histórico Mundial da humanidade Então Vale a pena você conferir Lá a igrejinha da Pampulha A toca da Raposa A casa onde JK morou Juscelino Kubitschek Que foi presidente do Brasil E foi prefeito de Belo Horizonte Ele que idealizou ali a Lagoa Então Dá uma pesquisadinha no Google aí Quem foi JK Tudo isso Ali no entorno da Lagoa Então você vai estar correndo E acompanhando a história Ou acompanhando algumas coisas Que você de repente não conhece BH como eu não conhecia Só via pela televisão E tinha oportunidade de ver Correndo Aliás A melhor forma de você conhecer uma cidade Sempre que eu falo É correndo Então oportunidade boa De você fazer um percurso bacana Uma prova bacana Que tenha aí um apelo Eu atleta TV Globo Vai mostrar Então vai ter muita gente Beleza? Pra você que vai estrear na prova Uma boa prova Pra você que já conhece a prova E vai fazer tempo Que você consiga fazer o seu melhor tempo da vida E Calma aí Que não acabou o vídeo não Nós temos Três vídeos do ano passado Um vídeo com outras dicas Além dessas E Duas partes De como foi a gravação Do percurso todo Vou deixar todos os links aqui E na tela final também Pra você poder acompanhar Principalmente Alguns detalhes Que eu não falei aqui Mas estão no outro vídeo lá Muito importantes Pra você poder acompanhar Certo? Outras informações importantes Você vai ficar em BH Você não é de BH Observa A largada é nesse endereço aqui Então observa Se você é onde você está Fica longe Porque As ruas são fechadas Não vai de carro Só em último caso Fecha longe pra caramba Vai andar muito Vai ter transtorno Então vai de Uber Vai de táxi Cabify Vai de carona Vai de ônibus E chega cedo Chega cedo Pra não ter problema Porque lá Vai ficar assim Beleza? E a retirada do kit É no estádio do Mineirão Quem não conhece o Mineirão É uma boa oportunidade De conhecer o estádio também Detalhe É difícil parar carro Dentro do estádio Pra ter que parar No entorno do estádio Se possível Dependendo se você tiver De um hotel Alguma coisa Vá de Uber Vá de táxi também Pra ter mais facilidade Certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai correr a prova Na primeira vez Tá cheio de dúvida aí Ou aquele amigo Que já correu ano passado Mas não lembra de muita coisa E quer fazer o melhor tempo da vida Tá aí algumas dicas importantes Se inscreva no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos bacanas Como esse De dicas Unboxing Corrida Tudo que for relacionado Ao mundo da corrida A gente faz aqui Acompanhe nosso canal Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Como ficar Usa nossa hashtag Já famosa No Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural de foto Semanal E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que a gente solte os vídeos Na segunda-feira Às 19h30 E de vez em quando Um vídeo extra aí Você marcando E você não perde nada De conteúdo aqui Certo? E até o próximo vídeo Valeu!